É, gurizados, os caras tiraram nossas frutas e maestria e deram o código pra gente Cara, até combinou minha cara de palhaço que eu peguei aqui, tá ligado? Mano, sacanagem isso, tá ligado? Sacanagem Mas, pois bem, então temos aí 4 códigos novos, mano Onde eles vão estar dando XP de 30 minutos PL de 2000 PL de 500 Um negócio que foi muito legal que vai ser fruta notificator de 2 horas E reset status Mano, eu não sei o que fazer direito agora, vocês me disseram pra vocês Porque eu queria minha fruta, eu tava com a magma e tava show, 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 show Mas, infelizmente, eles tiraram Agora eu tô com meus pontos aqui pra destruir tudo de novo, tá ligado? Mas o que eu vou fazer? Não faço a mínima ideia Provavelmente eu vou ficar com essa espada, tá ligado? Porque eu peguei essa espada mó maneira aqui, velho Mó da hora ela aqui, essa espadita aqui, ó Achei ela mó da hora Mó bonitinha Enfim, ela é coloricionador nesse caso Mas até que ela dá bastante dano, tá ligado? Eu tenho essa outra aqui também Que daí ela tem até uma habilidade Mas ela dá menos dano que essa aqui, tá ligado? Que é vermelha Então eu prefiro usar ela, mano Porque além de ser mais bonita, tá ligado? Pelo menos eu acho bem bonita ela, mano Bem legal Tipo, o efeito dela eu acho bem bonito Mas, enfim Vou deixar assim Vou deixar ela por enquanto aqui E provavelmente eu vou upar então uma espada E até eu conseguir uma fruta, tá ligado? Ou eu procuro uma fruta e depois eu distribuo Bom, eu não sei direito o que eu vou fazer ainda É... Mas é isso, mano Então fica os códigosinho pra vocês aí, tá ligado? Espero que isso aqui ajuda vocês a encontrar outras frutas E eu espero que eu encontre uma magma Ou uma rie Mas acho muito difícil isso acontecer, tá ligado? Vai fazer o que? Tomara que eu consiga, mano Porque é muito bom pra você poder tá farmando, né, cara? Muito mais fácil, muito mais prático Mas, enfim Vamos lá, né? Fazer o que? Os caras sabem o que estão fazendo Infelizmente O jogo teve, né? Pra quem não sabe Pra quem tá por fora aí, mano O jogo teve ataques de hackers nesse caso, né? De script, de exploiter De pessoas usando trapaça Aonde ela estava duplicando tudo Duplicando fruta Tava ganhando uma stream em dobro Tava uma confusão danada, mano Resumindo Tava tudo explodindo o jogo O jogo lançou Mas lançou como? Com a famosa G Conhece a G? A gigantesco fracasso de lançamento É uma pena, mano Mas é uma pena mesmo Mas acontece, né? Mas o lançamento do jogo faz parte Mas é isso, cara Então vamos esperar aqui, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser agora Espero que não tenha nenhum bug novo, tá ligado? Meu medo é pegar outra fruta ou pato de novo E... Bom, resetar tudo de novo Porque os caras não conserteiram Mas espero que dessa vez Não venha ocorrer isso, cara Porque se ocorrer Provavelmente eu vou flopar desse jogo Apesar que esse jogo aqui É bem divertido Porque como eu falei pra vocês Não parece que a gente tá jogando Roblox É Bloxroot Não parece mesmo que a gente tá jogando aquele troço Não parece que a gente tá jogando Roblox, cara Parece ser outro jogo Totalmente diferente Totalmente mais agradável Enfim Parece outra dimensão Parece literalmente outro jogo Tá ligado? Então por isso que eu tô jogando ele Tá bem divertido Dá pra passar o tempo aqui Dá pra brincar um pouco E ele também não é tão difícil, mano Isso é bacana Ele é meio que tipo... Compose... Eu achei meio a meio É um pouquinho difícil Mas também não é muito difícil É um pouquinho fácil Ele é tipo o famoso jogo meio neutro Tá ligado? Se você não for uma batata E tiver, sei lá Um QI e meio Provavelmente você vai se dar bem no jogo Enfim Eu gostei do meu bonequinho Mano Os droves que eu peguei Esse cachecol aqui Eu peguei do... Do Bunk, velho Mas legal ele, mano O bom é que aqui mostra os status Que aumentam, tá ligado? Aqui mostra que o que tá aumentando Tá aumentando HP HP Regen Estamina Estamina Regen E é isso Não aumenta mais que isso, não Ah é, também eles tão dando Outra coisa de graça, mano Pelo menos só pra hoje Que vai ser o seguinte, cara Cadê? 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 Isso aqui, mano Isso aqui Ele tá de graça, mano Você pode comprar Pra remover a fruta Pelo menos Por enquanto De graça, tá ligado? É que eles podiam deixar Outras coisas de graça também, né? Tipo que o notificador De uma hora Deixasse de graça hoje, né? O dia todo Seria bom, mano Tomar no zóio, velho Peguei minha fruta Pô, minha mera E perdi Agora tô sem minha mera Caramba Não, mas o pior de tudo Não é nem ter perdido a fruta, cara Acho que o pior de tudo É ter perdido a maestria Só de imaginar Que eu vou ter que upar Tudo de novo, mano Eu acho que ela já tava No 40 já, cara Tava quase pegando No 45 Novo golpe Pô Tava mó da hora Já de farmar com ela Mas agora Vou ter que upar tudo de novo Eu acho que essa é a parte Mais triste que tem Mas enfim, gente Faz bom proveito Desses codiguinho aí, hein? Tá? Faz um bom proveito Desses codiguinho aí Espero que esses codiguinho Ajudam vocês Espero que vocês Achem Algumas frutas boas Apesar que tem bem poucas frutas Acho que as Dos melhores frutas que tem É ria e magma O resto É resto Mas espero que vocês encontrem Ou uma ria Ou uma magma Pra vocês aproveitarem o jogo bem Porque, né? São frutas boas Então vocês conseguem farmar Tranquilamente Bem da hora Bem fortes Mas enfim É isso, mano Eu já vou dar a dica pra vocês Vão lá pra ilha do macaco, mano Lá tem chance de aparecer a magma Então, fique esperto aí Apesar que Alguns dizem que é aleatório, né? Mas eu confio na ilha do macaco Confio na ilha do macaco Não tem como! Então, beleza, gurisado Muito obrigado Se vocês viram o vídeo até aqui, mano A gente se vê no próximo vídeo aí E de que Era só pra mostrar pra vocês Mesmo os códigozinhos Que vem, mano São três códigozinhos Tá aí na descrição Ou nos comentários fixados Eu conto com o like de vocês Que ajuda vocês E a gente se vê Então num próximo vídeo De Roblox Fechou? Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou eu Ooooo Uuuuui